Não, não consigo Olha isso, banana É a primeira fase, velho Meu Deus do céu, velho, que raiva Pelo amor de Deus, velho Meu Deus, e agora? Que isso, moleque? Os dois perguntam para o Petfit Por que você não jogou o Cuphead? Esse jogo que já nasceu Um clássico Um jogo que já nasceu um sucesso Por que, Petfit? Grave? Passa live de Cuphead Enfim, vocês estão vendo que eu já comecei 2% E nessa save A única coisa que aconteceu Foi que eu morri 40 mil vezes Primeiro vídeo Por que você não está gravando o Cuphead? Petfit Eu não consigo jogar Cuphead, meu bom Eu consigo É, vai além das minhas capacidades E aí, o que acontece? O dia que o jogo chegou Ele chegou antes de lançar E eu estava numa correria Gravando FIFA Gravando Forza Gravando Rainbow Six Treinando para Pro League Tudo isso? E aí, eu recebi o jogo E aí, eu joguei um pouquinho E aí, eu falei Não dá Não dá Não consigo Se você não sabe a história do Cuphead A gente é pego por um demônio lá E a gente tem que caçar almas para ele É? É isso A gente perde para o demônio num jogo de azar E a gente tem que caçar almas para esse demônio Por não saber Então, vambora Eu vou fazer aqui É a primeira vez que eu vou tentar realmente passar nesse mapa E vocês vão entender o porquê que eu não gravei este jogo Se compararam com Dark Souls É todo jogo difícil É Dark Souls Mas vocês vão entender exatamente o porquê que eu não joguei esta bagaça Agora, vamos aí trazer o primeiro e provavelmente o último vídeo de Cuphead do meu canal Agora, vamos aí trazer o primeiro e provavelmente o último vídeo de Cuphead do meu canal Agora, vamos lá 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 Eu estou falando para vocês, velho Eu sou um idiota, mano Jogando essas paradinhas assim, mano Essas paradinhas de gente habilidosa, tá ligado? Meu negócio é dar tiro na cabeça, meu parça E olha lá ainda Porque eu também sou um idiota nisso Olha, mano É muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo Os meus olhos não conseguem acompanhar Mano, peraí Deixa eu conferir Eu estou jogando a placa de captura Nunca façam isso Tá bom Olha isso, mano Eu não consigo, mano E cada personagem Cada adversário nesse jogo Não consegue, né? Nice Calma, porque esse bicho aqui é um saco também Tem que tomar cuidado com ele Ah, mano Eu não acredito que eu morri E eu gosto de jogo difícil, tá ligado? Mas é porque Eu gosto de jogo difícil Porque eu tenho pelo menos controle sobre a situação, tá ligado? Esse jogo, ele me deixa É a primeira fase, velho Eu devo ser um idiota Por que as pessoas jogam isso? Mano, eu vejo as pessoas jogando E pra elas é muito fácil, tá ligado? E pra mim é muito difícil, mano Por que que eu não ma... Meu Deus do céu, velho Que raiva Tô brabo Vamos lá, conseguiu, né? Pelo amor de Deus, velho Tem outro botão pra atirar? Não, eu queria atirar com R2, velho Ah, eu não sei Demorou, moleque Agora eu tô matando todo mundo nessa bagaça aqui, velho Tufu pistoleto Não Ah, mano Ah, mano Ah, mano Mas por que que eu não acerto o canudo, velho? Eu não entendo Qual que é o esquema do pulo do canudo, mano? Não sei Ah, é pela... Ah, entendi, mano Ah, mano Olha, esse... Eu sou um idiota, velho Eu sou um completo idiota, mano Às vezes, não Mas olha isso, velho Eu não posso ser tão burro, mano Não é possível que a culpa é minha, velho Moleque Moleque, eu nem matei, velho Eu queria testar que era aquilo ali Se eu tinha descoberto um segredo do game Mas é burro Beleza O esquema é ser frenético, moleque Acho que eu já entendi já Qual coisa o esquema desse joguinho aqui Deixa a flor vir Trouxa Atira, atira Vai Babacão do cara Beleza, mano Demorou Ai, ai Ok Temos bichos novos aqui Bichos que eu não... Não sei direito O que eles fazem Olha isso, moleque Meu parceiro Meu parceiro Já era Togode Togode Ah, moleque Vambora Cala a boca, plantona Puta vida E peguei moeda pra cacete Moleque, de repente Eu virei um deus no joguinho, mano Tentei dar pro duplo Puta vida Eu passei da primeira fase Ao vivo pra vocês E não é que existe um jeito Existe Existe esperança Nossa, mano Eu virei um deus do jogo De repente Eu não entendi o porquê Mas eu virei do nada Eu virei um deus do soqueiro Primeira vez que eu joguei Foi só frustrante Hoje não Hoje foi satisfatório Eu tô feliz Mano, como é que eu compro? Eu tenho dinheiro, velho Me dá coisas Eu preciso de armas Me dá uma opção Acogue aqui O que você tem? Chaser Ó, esses aqui são os tiros, hein, velho Por exemplo Eu posso comprar esse tiro Ah, e aí? Como é que eu... É uma vez só? Será que eu posso usar? Também não sei Hum, eu não tô mudando Quando eu usar dash, velho Caramba, vamos comprar outro tiro Eu gostei dos tiros Mas como é que faz pra usar? Será que eu posso usar uma vez só? Eu não entendi isso Você tem são de uso único? Eu espero que não, né, jovens? Espero que eu possa usar 80 mil vezes cada vez Eu comprei os tiros, velho Eu quero usar os tiros É só apertar Y Aí eu tiro A Aí eu tiro B Pode ser esse aqui Eu tenho tiro C Ah, sério? Eu pensei que eu ia poder ter mais tiros Mas tudo bem Ah, aqui é a lista dos contratos Beleza Que são os caras que eu tenho que caçar É um regular, né? Não vamos jogar na simple, não, porra Vamos jogar no nível desafio aí, pô Se eu quero jogar o Dark Souls dos plataformas Eu vou jogar o Dark Souls dos plataformas O que é isso? Moleque, essa batata aqui Mano, que jogo lindo, velho Ai meu Deus Ah, demorou, velho Esse tiro aqui é forte pra cacete Ele destrói as cenourinhas Meu braço é muito cansado de eu tirar, velho Ah, eu posso segurar Eu posso segurar Que mongo Que loucura Moleque, eu posso segurar o botão de tiro GG, filho Aqui, ó Nossa, na moral Na moral que eu comi assim, velho Puta vida, mano Eu virei um profissional no joguinho De uma hora pra outra O que que tá acontecendo? Tudo bem que eu tô nos mapas mais fáceis Qual que é a minha nota? Ah, não dei parry? Ah, mano Isso foi horrível Mas como é que eu ia dar parry ali? Como é que eu dou aquele outro golpe? Eu não sei, meus caros amigos Mas foi divertido, ó É o seguinte Gostei Me diverti Não imaginei que fosse me divertir tanto Mas me diverti Querem mais? Deixa o seu like Espero que vocês tenham gostado Eu gostei Eu estou honestamente me divertindo Seria muito legal jogar esse live Ah, eu peguei o primeiro contrato, velho Pô, que coisa linda, meu parceiro Que coisa linda E você, ô cara de bosta? Eu queria mais dinheiro só Tem mais missões Mano, vamos jogar mais uma, velho Tamo onando Bora! Tá fácil Eu falei, ah, tô mandando mal Tô mandando bem pra cacete O Igor vai mandar bem melhor Que eu ainda na edição Decide, vai ficar sensacional Porque o Igor é um menino muito bom Meu Deus Ah, eu posso só segurar Esquece Meu Deus Não, horrível Tira aqui Vamos manter o meu tiro Tomou, hein, papudão Meu Deus, e agora? Outro golpe, outro golpe, outro golpe Ai, ai, ai Meu Deus Que isso, moleque Esse é o menino que dá o cu Ai, 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 ai Ah Ah, tomei dano, velho, calma Meu Deus do céu, veio o Beuzebú, mano Puta, eu me confundi muito, velho Ah, outro Beuzebú, mano Eu não posso tomar mais um hit, velho Ah, é só o Beuzebú que dá, ok Pô, falaram que era difícil Depois você acostuma com os controles e fica easy Bom, que eu tô no primeiro mundo, né, pessoal Certamente que sim Ah, mas tô chateado aí que mandei mal de novo Pô, nota A em tudo vai ser difícil, né, velho Mas dá pra gente tentar mais em cima, meus queridos Agora sim, vamos acabando por aqui Eu já peguei dois contratos, já? Não, mano, o jogo é muito maneiro, velho Caralho, eu não tinha dado mais chance pra Cuphead De verdade, eu tinha dado Rage muito rápido E agora eu estou arrependido de ter dado Rage Porque o jogo é realmente bem divertido Quer mais? É fácil Deixa o seu like Tamo junto Beijinho E tchau E vai ter em live Live vai ser gostoso jogar isso aqui É nóis Tchau, mano